Solzão, Copa da Amizade Solzão, Copa da Amizade Solzão, Copa da Amizade Deus, ele predestina o que tem de ser, será, né, e te espero aqui no próximo jogo, onde esteja iluminado, o meu time esteja iluminado, e que Deus abençoe o nosso time para que a gente consiga essa vaga na final. Com certeza, Tico, boa sorte para vocês, até domingo que vem, vai ser aqui às quatro horas da tarde, jogo de volta. Gente, todo mundo está convidado aí, vai ser um jogão, com certeza, Real Gene, Pé de Osga, Pedro Rogério, um abraço, boa sorte, hein.